Oi turma, tudo bom com cês? Correria, vamos gravar ovoscopia da Maricota se ela não me avançar, mas peraí papai vai gravar? Minha filha, você não me bica muito não ixi, vamos descarregar o celular do Pedro Ivo não me bica, papai menininha brava gente eu não sei se vai dar pra vocês verem direito mas já começou a romper a membrana porque hoje ela já nasce, viu? Minha Maricotinha ô ronfum peraí minha filha eu vou chegar pra frente pra eu ir mais rápido gente, estão todos quase nascer não me bica falta só um nervosa esse aqui tá estranho gente, esse aqui já rompeu a membrana vai começar a nascer essa semana eita, ficou um lá no fundo então são três cinco seis, sete oito oito ovos, todo mundo em pleno desenvolvimento e uma mamãe muito brava porque o papai meteu a mão nos meus ovinhos você está pensando que é quente agora aqui eu arrumei, entre aspas porque como vocês estão bem vendo, está torto ainda mas eu sinto muito, o calor não me permite ficar muito concentrado nisso aqui não olha turninho tuniquinho uma calopsita outra calopsita Bernardo outra calopsita eu vi um dos casais amarelo cruzando quem que é quem? não faço ideia sei que é um casal amarelo que estava cruzando e é nesse ninho aqui a casinha deles agora é quente porque quando e onde não sei aqui sem nem meia novidade nossas bobs estão ali essas bobs bobs whites nossas canarinhas está muito quente gente assim fora de série de tão quente que está está chegando o dia de nascer aqui também vamos dar um zãozinho ali pra gente ver se a gente enxerga alguma coisa não dá pra enxergar nada né gente se está nascendo se não as nossas codorninhas como estão bonitinhas as peninhas todas cresceram que era por falta de sol que termina muito tão feiozinho que elas estavam tudo muito alto de calor nossa só uma atualização rápida da turma a gente está muito quente meu Deus do céu gente eu não estou entrando lá muito pra ver se elas costumam melhor e começam a botar logo elas estão cacarejando muito mais tarde eu gravo aqui pra vocês eu catando os ovinhos e anexo onde tem uma codorna escondida quem está vendo olha o tanto ali no cantinho com calor também fica quente eles vão tudo tudo para os cantinhos dozevelo isso aí cuspiu em mim infeliz esse menino bonito bonito tinha mais da conta tipe tipe meu bárbaro potira morrendo de calor também a tentativa de refrescar os bichos balancia geladinha mangueira mangueira está ali vocês vão ver que eu vou molhar ali dentro para eles vamos ver refresca um pouco já viram que tem alguma coisa diferente aqui não é meu filho vixe atropelado coitadinho isso aí derruba a ração tudo opa vou dar um pouquinho para eles aqui que eu sabia que eles iam gostar tirar essa vasilha daqui porque quando eu molho molho aqui tudo essa vai nossa está quente cacilda vamos comer na melancia que está geladinha que estava na geladeira agora vou molhar aqui para refrescar a turma já desceu bastante água tenta ter que molhar senão tem uma raiz vamos deixar oi a ração para cá também eu posso deixar encher aqui enche boa tá vendo porque eu acho que elas estão perto de botar essa aqui também está e essa aqui também está com a casquinha nas costas vamos olhar ali embaixo também onde eles gostam de ficar escondido meu Deus do céu eu não vi que vocês estavam lá dentro desculpa a poeira que eles aprontam lá molhar bem ali para ficar fresquinho molhar bem aqui porque eu já refresco a minha árvore também todo mundo em roda qual abre é a sensação eu não entendi porque meus galos estavam gritando em pânico e é isso meus amores assim a gente encerra o vídeo de hoje com muito calor com muito fogo labaredas e chamas que está tenso e intenso muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu até aqui lembre-se sempre de curtir comentar compartilhar se inscrever aqui no nosso canal para poder ajudar a nossa comunidade a crescer porque afinal nós já estamos aqui na casa dos oitocentos já está quase chegando nos mil inscritos e como vocês bem sabem eu vou fazer um sorteio um mega sorteio primeiro segundo terceiro lugar de mil inscritos então corre no compartilha oitocentos e oitocentos oitocentos e oitocentos